E velejar é uma coisa, assim, carioca gosta de praia, né, e eu não sei, eu sempre fiquei olhando os barcos, os terrenos, e eu sempre achei super gostoso. Passeava ali no aterro do planeta pra olhar os barcos chegarem, né, voltarem, e aí um dia consegui convencer o marido de comprar um barco. Assim, eu levei um mês pra conseguir falar o nome dele, Katagatami. Afinal, a gente chegou lá no bar do clube, a primeira coisa que eu perguntei é, alguém viu uma âncora por aí.